Alcolumbre marca sessão da CCJ, mas Sabatina não está na pauta. Presidente do colegiado ainda não marcou Sabatina de André Mendonça, indicado ao STF. Assista agora em Últimas Notícias O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, Davi Alcolumbre, Denha Mapá, marcou para terceira-feira, 9 de novembro, uma sessão do colegiado depois de mais de um mês sem reuniões. Na pauta, no entanto, não consta Sabatina de André Mendonça, indicado ainda em julho pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ao Supremo Tribunal Federal, STF. Mais lei e as últimas notícias no portal SBT News. Deverão ser discutidas as emendas que a comissão apresentará à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022. Alcolumbre evitava marcar um encontro do colegiado, para evitar ser pressionado por senadores, para colocar em votação a indicação de Mendonça. Parlamentares governistas têm expectativa de que o presidente da CCJ finalmente paute a Sabatina no enforço concentrado marcado para o fim de novembro, para analisar indicações de autoridades. Além de Mendonça, há ainda indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.